Neste último domingo, dia 2, por volta das 7h30, a Igreja Católica realizou a missa de celebração ao Dia dos Finados. E como tradição nos últimos anos, foi realizado em frente ao cemitério municipal, que trouxe centenas de fiéis para a celebração. O padre Carlos fala sobre esse dia de muitas saudades dos entes queridos que são lembrados uma vez por ano. Hoje é um dia especial para todos nós, porque é o dia em que nós nos recordamos daqueles que nos antecederam aqui através da morte. E são pessoas que fizeram parte da nossa vida, muitos deles da nossa família, amigos. Então é um dia de nós nos reunirmos como cristãos, pessoas que acreditamos na vida, não na morte, para rezar, para pedir a Deus através da oração. Que esse acontecimento, para eles, seja um acontecimento realmente de realização e de felicidade. E para nós, que ainda continuamos aqui neste mundo, que nós tenhamos a esperança, porque aquilo que São Paulo nos diz, que a esperança não nos decepciona. Então, é um momento forte de a gente renovar a nossa esperança, não na morte, mas na vida. Porque esta vida que nós acreditamos, que nós buscamos, é aquela que Jesus nos traz através da sua ressurreição. Agora, a gente observa que tem uma caixa com intenções de finados. Qual que é o principal objetivo? Nós, como igreja terrestre, nós também estamos ligados à igreja celeste. Então, a oração, ela perpassa todos os tempos, os séculos, e ela vai no coração de Deus. Então, faz sentido a gente rezar, a gente orar por aqueles que já fazem parte da eternidade. Porque Deus é uma eternidade e eles estão na eternidade. Então, nós nos lembramos deles, nós pedimos a Deus por eles, para que na sua infinita bondade possa acolhê-los junto dele na eternidade.